Bom dia, são 6h45 da manhã agora, acabei de acordar, porque começou a maratona 24 horas no sleep, mas se é ler né, meia noite, fui lendo, fui lendo, eu só li até meia noite e meia, mais ou menos, quase meia noite e 45, tô lendo, Lírio Azul Azulírio, que eu já tinha começado, tô pra terminar, e daí, o que acontece, eu tô em algum ponto depois da metade, quero terminar ele agora de manhã, oi pessoal ali, antes do, antes até do povo de casa aqui acordar, acho que faltam umas 2 horas pra eu terminar de ler, de acordo com o tempo do Kindle, então é isso aí, vamos embora, não tendo tibiar, pra maratona, vou ler o que der, vou pegando umas coisas aqui, que forem aparecendo na minha frente, e sucesso, vou acordar direito. Deixa eu dizer um negócio, cheguei agora em 75% do livro, e agora são, vim até a nossa hora, 8h30, acordei 6h40, vamos dizer assim, 2h, 2h eu li o que? 25%, foi ótimo, não foi? acho que foi bom, esse meio tempo ainda, assim que eu acordei, o cachorro veio aqui, lati no meu pé pra passear, fui passear ainda, não tomei café, e vou ler mais, não sei se eu leio mais meia hora, e vou tomar café, alguma coisa assim, algumas partes não vou mentir não, tô fazendo leitura dinâmica, porque, porque sim, passei assim, porque eu tenho preguiça muitas vezes, ela vai falando umas coisas, e depois vai enrolando, aí começa a refletir devagar, esses meninos começam a pensar umas coisas aleatórias, assim, mas é bom, é divertido, no final das contas, é uma grande sessão da tarde fantasiosa. Só uma observação, a impressão que eu tenho lendo esse livro aqui, quando eu tô lendo uma frase, eu entendo do que tá sendo dito, mas quando eu passo pra frase de baixo, eu já não entendo mais nada que eu acabei de ler. Alguém tem essa impressão lendo isso aqui? Ainda tô nesse livro, minha gente, é isso, paciência, agora falta mais, ou falta menos do que, menos do que mais. Finalmente, eu vejo o início do fim, capítulo 48, página 322, faltam 40 e, ô, 24 páginas pra terminar, com a graça de Jesus eu termino ainda de manhã, vai dar tudo certo, minha gente, eu tenho muito sono, Ah, eu tenho muito sono, lendo isso. É isto, sabe? Terminei de ler Lírio Azul Azul Lírio. Obviamente aqui as coisas tão passando muito rápido, mas na vida real, desde que eu acordei, eu demorei mais quatro horas pra terminar. Levando em consideração que eu comecei de verdade umas sete e pouquinho, deu umas três horas e pouco. Mais duas que eu já tinha lido antes, cinco horas, que era o tempo que tava desenhando no Kindle, mais ou menos, que eu ia terminar. E depois que eu terminei essa história, o sentimento que eu tive foi, assim, de ódio. Terminei, assim, a famosa leitura dinâmica, passei algumas páginas, lia só os diálogos. A continuação, eu tenho o quarto aqui ainda, o quarto livro. Esse aqui, inclusive, eu tô marcando agora aqui na minha tibia, que tava aqui na mesa faz tempo pra Maratona em Dobro, que era o último livro. Então podemos considerar que eu terminei a tibia da Maratona. Daí o quarto livro dos Garotos Coven, gente, sinceramente, eu não vou pegar pra ler tão cedo. Na verdade, eu vou ou eu vou ler o mais rápido possível, que é esse aqui, O Rei Corvo, ou eu não vou ler tão cedo. Porque é uma história que eu não desgosto, mas é uma história que me dá sono, me dá preguiça, que às vezes eu me perco nas coisas que estão acontecendo. O capítulo tá passando uma coisa, de repente o próximo capítulo é uma coisa completamente diferente, aí o outro não retoma, é outra coisa completamente diferente. Aconteceu isso aqui, não, naquele outro ali algumas vezes, e eu não tenho paciência. E agora também não tenho tibia pra continuar essa Maratona 24 horas aqui. Então não sei o que é que eu vou ler. Eu tô lendo A Dança da Morte pra uma leitura conjunta com... Olha, olha, atrás de novo. Patrícia Lima, do canal dela, a Alesson tá lendo também. Não sei se eu vou ler A Dança da Morte hoje, se eu pego outro livro. Porque A Dança da Morte, como é muito tempo, eu posso ler depois, tem outra oportunidade. E agora eu posso terminar outra coisa, né? Gostaria de conseguir falar aqui, mas o vento tá muito bom. É muito forte, inclusive eu vou ter que ouvir depois pra saber se esse próprio vídeo vai estar saindo. Se vocês estão assistindo é porque dá pra ouvir alguma coisa. Aquilo, isso não aparece nem meu rosto. Mas eu terminei aquele livro, né? Eu vim almoçar com a família e tudo mais. Aqui tá um ventinho muito bom, agradável, um clima quente. Mas um espaço bem aberto, porém de máscara sempre. Usem a máscara. E agora eu acho que eu vou começar esse livro aqui. No Horizonte e a Terra, de Daniela Souza, que é uma autora natalense. E esse livro foi publicado por uma editora de João Pessoa, se eu não me engano. Tomara que eu terminei hoje aqui. Mais um livro pra minha conta, né? Da Maratona 24 horas. Vamos lá. Da Maratona 24 horas. Simplesmente você pisca. Eu já tô em casa de novo. Na minha cara. Mas aí, são quatro contos mesmo aqui. Eu li o primeiro que fala sobre a travessia de uma turma. De uma turma assim. Um grupo de pessoas. Mais especificamente de Hermínio, que a gente vai acompanhar. Atravessando a fronteira do México com os Estados Unidos. Basicamente isso. Coisa bem rápida, né? E no segundo a gente vai ter aqui uma troca de cartas. Entre uma mãe e uma filha que não se corresponde há muito tempo. Que tem um relacionamento meio desgastado. E é isso que eu posso dizer basicamente. Esse aqui eu já tô sentindo que eu vou fazer um vídeo específico pra ele. Não sei se no momento que eu saio esse vlog já saiu esse vídeo. Ou ainda vai sair. Não sei. Eu vou tentar colocar esse vlog amanhã já. Que hoje é domingo, né? Amanhã na segunda. Vamos ver no que é que vai dar. Aí pronto. Eu vou continuar agora. É uma leitura super rápida. Eu acho que daqui a pouco eu já termino. E eu já emendo com outro livro. Que eu tenho quase certeza que eu não vou terminar hoje. Mas pelo menos eu vou começar pra ler uma coisinha a mais, né? Vamos lá ver no que é que vai dar. Então, acabei de terminar de ler No Horizonte e a Terra. E tem... E eu tô aqui meio... Não sei nem o que dizer. Eu tô meio reflexivo. O tema central, né? Que os contos giram em torno, assim... É a morte e o fim da vida. E todas as reflexões acerca desse tema. Todas as reflexões não. E reflexões acerca desse tema também. Cada conto bem diferente um do outro. É um livro que eu tô reflexivo ainda. Mas é muito bom. Eu não tava esperando. Sei lá. Eu achei bonitinho, assim, o projeto gráfico e tudo mais. Eu achei que era uma coisa mais tranquila. Mas é uma coisa bem reflexiva mesmo, assim. Eu gostei. Vou fazer um vídeo sobre esse livro aqui. E agora, não sei qual livro que eu vou pegar pra ler em seguida. Eu tava pensando em pegar esse aqui, ó. O Construtor de Ponte, de Marcos Uzaki. Que chegou esses dias aqui em casa. Virar pra luz. E... Ou, na verdade, querido Edward. Isso é uma coisa que eu não vou ter como perguntar pra vocês. Porque, enfim, né? É pra ler agora. Mas também acho que eu não vou começar agora, não. Só quando anoitecer. Agora são 5h25, 5h30 mais ou menos. E eu tô com preguiça. Já terminei esse aqui meio cochilando. Meio acordado meio dormindo. Então... Tá aqui também outra opção, né? Querido Edward. Vem aí. Talvez venha. Talvez também nem venha. Gente, o dia de 17 de setembro. Ou seja... Passaram-se alguns dias, desde que eu comecei a fazer esse vlog, né? Pra Maratona. 24 horas no sleep. Que, na verdade, teve muito sleep sim. Acabei que eu esqueci de gravar depois. Aconteceram as coisas. Parei de fazer o que eu tava fazendo. Mas o que importa é que eu terminei as leituras que eu falei agora recentemente. Nos takes anteriores. E é isso. Pra quem tá me acompanhando nas outras redes sociais. No Twitter. Scoob e tudo mais. Viu que eu gostei médio. Assim. Lírio, azul. Lírio, lírio. Azul, azul. Lírio. Tá manjedoura, né? Inclusive, eu falei em um dos vídeos recentes. Que eu não sei nem se eu vou continuar a série. Vamos ver no que é que vai dar. Agora o outro do Horizonte e a Terra. Também no momento que tá saindo esse vídeo aqui. Já saiu um vídeo específico sobre ele aqui no canal. Que eu vou deixar aqui nos cards. E esse vídeo, basicamente, que eu tô fazendo neste momento. É mais pra encerrar esse vlog. Porque ontem começou a... Meu nome. Spring Reed. Chega, bebezinho. A Spring Reed. Que é a Maratona de Primavera de Kabuki. Que aí eu tô lendo umas coisas também. É bebezinho, não é bebezinho. E pronto. Aí eu não vou fazer um vlog só com essas coisas tudo. Não, porque ia ficar muito grande. E ia perder o sentido, né? Porque há 24 horas já passou faz umas duas semanas. E ia acabar postando depois de um mês. Então é isso. Obrigado por ter assistido este vídeo. Tem poucos vlogs aqui no canal, né? Eu faço poucos. Talvez eu faça mais daqui pra frente. Talvez. É porque eu esqueço mesmo de gravar. Da continuidade. Mas muito obrigado por ter assistido até aqui. Segue nas redes sociais. E se inscreve se ainda não for inscrito, tá bom? Tá bom.